Fala sempre sobre as escalações do Flamengo, né? Sempre a dúvida de como o Sampaoli vai montar o time. Não costuma repetir desde antes de chegar ao Flamengo, todo mundo já sabia disso. E agora ele tem, por necessidade, a não repetição. Até aqui escolheu Pedro e Gabriel juntos em todos os jogos disputados pelo Flamengo na temporada. O Pedro não vai participar da partida, tem uma entorce no tornozelo. ...da coisa. Eu acho que isso é indiscutível. E é por isso que a gente sempre fala da sequência de trabalho dos técnicos, né? Quando a gente fala de sequência de trabalho ser positiva, a gente não está falando que sequência de trabalho é positiva porque só o fato do cara sentar lá na cadeira e ficar um ano, ele vai trabalhar melhor. Não é isso. É porque se ele passa um ano ali, ele sabe que esse cara vai jogar melhor com aquele, que quando um está em campo, de repente, do lado direito, o outro não pode estar do lado esquerdo, por características e tudo mais. Ele sabe o dia... Salve, salve, nação! Saudações rubro-negras! Amanhã às 4 da tarde tem Flamengo e Atlético Paranaense em Curitiba e eu separei para vocês um corte do programa Sport Center falando deste jogo. O que será que o Sampaoli vai aprontar, hein, galera? Já que Pedro está fora. Qual será a escalação do Mengão? Cola junto no vídeo, assista o vídeo até o final, tá bem bacana o vídeo, tá bom? Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal se você é Flamengo, se você é Mengão, seja bem-vindo. Comente à vontade, deixe nos comentários o seu palpite para este jogo. Vitória do Mengão lá, hein? 1x0 Flamengo, gol de Gabigol. É isso aí, galera. Vamos aqui para o vídeo, então? As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney. Link na descrição como crédito. Simbora, vamos lá! Olá, fãs de esporte! Depois do empate amargo contra o Racing fora de casa, o Flamengo se prepara para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Desta vez, o rubro negro visita o Atlético Paranaense e precisa vencer porque vem de duas derrotas consecutivas contra a Internacional e também contra o Botafogo. Para essa partida, o São Paulo ainda não deve contar com o retorno de Gerson, mas tem o Arrascaeta, que jogou parte do confronto contra o Racing e diz já estar pronto para ajudar o rubro negro no restante da temporada. Feliz de poder voltar, estar com os companheiros. Pessoalmente, tinha muita vontade de voltar, de estar à disposição. Logicamente, que fiquei muito tempo parado. Agora é aproveitar esses minutos para começar a ganhar ritmo. Se Deus quiser, o partido que vem já está mais pronto. Um jogo muito importante. O Flamengo precisa vencer. O 13º colocado na tabela do Campeonato Brasileiro somou apenas 3 pontos na vitória diante do Coritiba. Portanto, o torcedor rubro negro cruza os dedos aí para conseguir mais 3 pontos e subir na tabela. Gabigol também, depois de tirar a seca, conseguir marcar contra o Racing, tem muita expectativa para esse jogo. reconhece que será uma partida difícil e que tem mais um obstáculo pela frente. Jogo importante, difícil, num gramado horrível. Então, vamos tentar, de alguma forma, se aplicar bem, ver o que o professor tem para falar para a gente e ganhar o jogo é mais importante. É isso aí. Bora! Vamos falar um pouquinho desse jogo. É um jogo difícil para o Flamengo, historicamente, né? Se a gente pegar os confrontos recentes na Arena da Baixada e num momento em que o Flamengo precisa se firmar nesse Campeonato Brasileiro. O Gabriel fala em gramado horrível, né? É curioso a gente ouvir falar dessa maneira sobre um gramado sintético, um gramado adequado à modernidade, mas para o jogador que não está acostumado, é vantagem para o dono da casa. Eu entendi o horrível sendo assim. É, eu também. É horrível para jogar, né? Não, é horrível para ele se adaptar ao jogo. A bola corre diferente, a bola quica diferente, velocidade é diferente. Agora tem tudo para ser um grande jogo de um time que ainda está tentando se encontrar com o seu novo treinador, mas uma gestão de futebol errada de um clube, né? E um clube que tinha condições de fazer uma gestão melhor, até pelo dinheiro que tem para empregar, e um clube que está muito bem encaixado. Segue uma filosofia de trabalho, o Felipão sobe e assume um treinador que tem filosofias semelhantes a ele, que é o Burra. Era auxiliar dele, né? Era auxiliar dele. Então tem tudo para ser um grande jogo, o Atlético, um passinho à frente. A gente fala sempre sobre as escalações do Flamengo, né? Sempre a dúvida de como o Sampaoli vai montar o time. Não costuma repetir desde antes de chegar ao Flamengo, todo mundo já sabia disso. E agora ele tem, por necessidade, a não repetição. Até aqui escolheu Pedro e Gabriel juntos em todos os jogos disputados pelo Flamengo na temporada. O Pedro não vai participar da partida, tem uma entorce no tornozelo. E aí, como informação, o Davi Luiz, naquele processo de controle de carga, também não viajou para enfrentar o Furacão. O Pedro é o jogador que sai para que o quarteto fique em campo no último jogo, né? Acende uma memória ali no rubro negro. Mas eu não acho que seja a formação ideal começar um jogo como esse sem o Pedro. Até pela característica que tem o Furacão quando joga contra o Flamengo, assim. Eu acho que vai fazer muita falta, Jean. É, eu acho que sim. Pelo que você citou, mas também pelo próprio momento do Pedro. Eu acho que, né? A gente falou muito do momento do Gabigol, que não é dos melhores nos últimos jogos, nas últimas semanas. No último jogo especificamente, o Pedro também não foi bem, né? Também não foi bem. Mas acho que ele vinha melhor. A questão é... Eu acho que o Sampaoli, até por como é, por esse histórico de mudar de time, partida após partida, rodada após rodada, de acordo com o adversário, de acordo com o momento dos seus jogadores, ele ainda está buscando os módulos, ele ainda está buscando quais são as características dos jogadores que se encaixam melhor com as dos determinados companheiros. Eu acho que esses módulos, eles vão ser criados. Porque ele pode até continuar depois mudando o time a cada rodada, mas ele vai saber melhor o que ele está fazendo, por que ele está fazendo cada coisa. Eu acho que isso é indiscutível. E é por isso que a gente sempre fala da sequência de trabalho dos técnicos, né? Quando a gente fala de sequência de trabalho ser positiva, a gente não está falando que sequência de trabalho é positiva porque, ah, só o fato do cara sentar lá na cadeira e ficar um ano, ele vai trabalhar melhor. Não é isso. É porque se ele passa um ano ali, ele sabe que esse cara vai jogar melhor com aquele, que quando um está em campo, de repente, do lado direito, o outro não pode estar do lado esquerdo, por características e tudo mais. Ele sabe o dia que o jogador dele não está bem, né? Então, tem coisas que ficam ali que não precisam ser ditas. Sem falar que... E a gente deixou a sequência de trabalhos que demonstram uma expectativa de melhora. Sim. Trabalho com terra asada, a gente realmente sabe que tem que ser cortado e tem que ser cortado logo. Agora, o que tem perspectiva de melhora... E aí tem muita, né? Mas muita. Jorge Donan vai agora escalar o Flamengo que entra em campo contra o Furacão Sem Pedro. Quero ver. A gente fica com dúvida, né? Porque, assim, o Arrascaeta entrou na última partida. Parece que não tem a menor condição ainda de jogar 90 minutos, mas talvez começar e jogar enquanto poderia. Aí, só na tela, Fã do Esporte, a informação, né? O Flamengo oficializou através do seu Twitter, como faz com a maioria das coisas. mas quem você colocaria no lugar? Como você acha que vai se formar esse Flamengo sem o Pedro? Eu acho que tem um grande problema. O Flamengo, naturalmente, vai ter mais posse de bola. O Atlético, ele funciona mais quando tem o campo para acelerar. E você não vai ter uma presença diária, porque o Gabigol não é mais um 9. Mas acho que ele nunca foi tanto um 9, né? Mas disse que queria ser, né? É. Eu acho que ali foi mais uma pancadinha no Vitor Pereira, né? Para pressionar um pouquinho mais. Mas ele é um cara de movimentação, de sair da grande área então acho que vai fazer falta esse cara de presença diária. Eu acredito, Dani, que ele vai entrar com o Cebolinha. Eu acho que vai ser o Gabigol e o Cebolinha ali, né? Numa movimentação. Cebolinha com o Ayrton Lucas? Com o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas tem que jogar. O Ayrton Lucas é o melhor jogador do Flamengo. Ele não está funcionando bem, né? Essa dupla. Está funcionando bem. Eu acho que ele tem que jogar até porque o Cebolinha ele puxa para dentro e abre o corredor para o Ayrton Lucas acelerar por ali. Algo que eu acho que o Sampaoli está errando ele tem que romper. O Vidal não está jogando para ser titulado do Flamengo. Há muito tempo. Há muito tempo. Acho que o meio de campo está muito lento em algum momento. O Gara entrou bem. Com e sem bola. Acho que o Pulgar ele deu contra o recado. É um jogador que pode ser recuperado com o Sampaoli. E a gente tem que lembrar. O Sampaoli ele pegou terra arrasada. Sim. Pouca coisa para trabalhar. Não tinha um legado. Tem que deixar ele trabalhar. Não vai ser da noite para o dia que o time vai melhorar. Mas tem um potencial muito grande de crescimento. Por exemplo, eu acho que o Bruno Henrique é um cara que também tem que ser preservado. Com certeza. A mexida dele no segundo tempo você vê que ele não está bem fisicamente, né? Ele vem de uma lesão séria. Então, assim, ele não está tão solto. Acho até que o Sampaoli errou ao colocar o Bruno Henrique ali de maneira imediata naquele jogo contra o Racing. Então, o mais prudente seria colocar o Cebolinha nesse ataque. Eu tiraria o Vidal. Eu acho que tem um jogador lá que tem que ser mais utilizado que é um bom jogador que é o Vitor Hugo. Um jogador que pode dar mais dinâmica para esse setor de meio campo do Flamengo. Concordo. E o Matheus França, né? Aqui ele não costuma olhar tanto para os meninos na carreira. Matheus França sumiu. Sim. E é um jogador que era uma boa notícia do Flamengo na temporada. Acho que é um jogador que também precisa ser utilizado. Esse Flamengo fica acho que mais competitivo sem a bola e ele entrega a qualidade com bola também. Então, são peças importantes para amanhã. Ó, a gente tem que fazer o intervalo, mas eu quero ouvir vocês dois rapidinho. Na falta do Pedro, Cebolinha concordam com o Doná? Não. Quem? Não, eu entraria com o Matheus para dar mais meio campo. Eu não gosto de Cebolinha com o Ayrton Lucas. Eu acho que no caso legal. Às vezes o Ayrton se prende um pouco para subir porque o Cebolinha investe no corredor, o Ayrton tem que tentar construir por dentro, ainda não tem tanta facilidade assim. Eu prefiro não. Eu concordo com a sua visão, mas eu acho que o Matheus França dificilmente vai começar jogando, né? É isso, eu acho que o São Paulo não começa. Eu acho que assim, o Cebolinha, se ele for jogar e ser o parceiro do Gabigol no ataque, precisa ser de uma maneira diferente. Porque eu entendo que ele e o Ayrton Lucas acabam ocupando muito o mesmo espaço ali, né? O que a gente viu, talvez a melhor atuação do Wesley, por exemplo, do lado direito, foi quando do lado direito você tinha o Everton Ribeiro. Por quê? Porque o Everton Ribeiro não é o Marinho, para citar uma outra possibilidade. O Marinho é um jogador também de lado de campo, muito agudo, que atua, até cai para dentro também, mas não é, não é o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro é um meia-meia que abre totalmente o corredor para a subida do lateral. Então, até entendo esse ponto, mas acho que o Cebolinha poderia jogar, não sendo o ponta que a gente se acostumou muitas vezes a ver. Um pouco mais para dentro. E é por isso que eu digo, assim, às vezes as ausências dos jogadores e está aí a passagem... Num elenco como esse, né? Exato. Num elenco como esse, a ausência de certos jogadores te apresenta soluções, que foi o que aconteceu, por exemplo, com a passagem do Orival Júnior, né? Porque provavelmente se ele não tivesse perdido o Bruno Henrique... Não teria colocado... Gabigol e Pedro, essa dupla que todo mundo fala que tem que jogar, que tem que começar a jogar e tal, talvez não existisse até hoje. Então, às vezes, é a ausência que te apresenta aí possibilidades de encontrar soluções. Perfeito. O intervalo é rapidinho. Na volta a gente vai falar aqui de Fluminense... Cara, é inacreditável, cara. Assim que acabou o programa, eu fui lá no site GE e me deparei com esta escalação. Acabou de sair, o X9 soltou de novo o time que vai enfrentar o Atlético Paranaense. Galera, é muito sério isso, cara? Toda vez, o X9 vaza a escalação. Está lá no site do GE, está aí na tela, cara. O goleiro Santos, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, Wesley, é dúvida, né? Léo Pereira, Ayrton Lucas, Thiago Maia e Vidal, Everton Ribeiro, Cebolinha, Matheus França e Gabigol. Cara, eu estou revoltado, cara. Está para todo mundo ver, galera. Está para todo mundo ver lá no site do GE. Está aí na tela para vocês verem. É uma sacanagem o que esse X9 faz. Ele simplesmente atrapalha o Flamengo. ele solta a escalação e a culpa, galera, não é do site GE. A culpa é do X9 que está implantado dentro do Flamengo. Ele que é o traidor. Ele que entrega as escalações do Flamengo. Olha só, cara. Agora já está no Twitter, já está nas páginas do Instagram de todo mundo, já está nos canais do YouTube. Então, é isso. Agora, o Atlético Paranaense vai pegar de bandeja a provável escalação do Flamengo que está na tela. Mas vamos lá, cara. Vamos dar uma analisada aqui nesta escalação do Flamengo. Matheus França de titular, hein? É uma boa notícia para quem estava pedindo o Matheus França. Eu, por exemplo, gosto muito do futebol do Matheus França e acho que ele merece, sim, essa oportunidade, já que a Rascaeta não está 100% e também o Pedro está fora, né? E o nosso ataque ficaria com Everton Ribeiro, Cebolinha, Matheus França e Gabigol, sendo que Matheus França e Everton Ribeiro fazem a meia. E o Flamengo ficaria ali com o Gabigol, né? Mais centralizado, mais como o 9, e o Cebolinha pela ponta. Já que o Cebolinha e Ayrton Lucas ocupam o mesmo espaço no ataque, eles possam intercalar, né, cara? Quando o Cebolinha subir, o Ayrton Lucas segura um pouco mais atrás e quando o Ayrton Lucas subir para o fundo para cruzar para a área, o Cebolinha pode estar mais centralizado, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Só o Vidal, galera. No lugar do Vidal teria que pôr o Victor Hugo, né? O Victor Hugo é mais bola hoje do que o Vidal. O Vidal não está merecendo essa vaga de titular. Ele está ali, cara, pela amizade que ele tem com o Sampaoli. E isso é muito errado, cara. Esse negócio de amizade no futebol é complicado, hein? O Vidal não está merecendo essa vaga de titular. Pelo amor de Deus, né? E outra, no segundo tempo ele teria que dar mais oportunidades também para os garotos como temos ali também o Igor Jesus, né, cara? Temos também o Matheus Gonçalves. Os meninos vinham jogando bem e de repente sumiram, não tem mais oportunidades. Então o Sampaoli está pecando neste quesito aí e tem que dar mais chances para os garotos da base. O que você acha? Comente aqui no vídeo. Vou ler o seu comentário depois, tá bom? Tomara que o Mengão vença. Meu palpite é 1x0 Flamengo, gol do Gabigol e vamos para cima. Vamos lá, galera. Os times de Sampaoli gostam de ter a bola, né? Gostam de ter a posse de bola. Vamos ver o que vai acontecer. É um jogo perigoso, não vai ser um jogo fácil. Acho que se vencer por 1x0 está excelente. É isso que eu acho, valeu? Tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Saudações, rubro-negras. Fui! 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 Fui!